Em visita a Santa Catarina, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que pretende vacinar metade da população até o mês de junho. Com a ocupação máxima de leitos, o Estado registrou em 24 horas o pior número de mortes desde o início da pandemia, 107. O ministro da Saúde desembarcou em Chapecó por volta da uma da tarde, duas horas e meia depois do previsto por dificuldade de pouso. Havia muita neblina na cidade pela manhã. Acompanhado do governador do Estado, Carlos Moisés, Eduardo Pazuello visitou a unidade de pronto atendimento adaptada com leitos de UTI para atender os casos mais graves de Covid-19. De lá, a comitiva seguiu para o centro de eventos onde leitos de enfermaria foram instalados para receber pacientes. Não tem mágica, você não faz mil leitos em um dia, mas você faz 50, 60, 70 e aí vai, vai subindo até nós termos capacidade de atender todo mundo o mais rápido possível. Em relação ao plano de imunização, disse que a expectativa é vacinar, ainda no primeiro semestre, pelo menos metade da população, o que abrange também os grupos prioritários. A visita do ministro acontece no momento em que Santa Catarina enfrenta o pior cenário da pandemia. De ontem para hoje, foram registradas mais de 100 mortes no Estado. Este será o segundo fim de semana de lockdown. A partir das 11 horas da noite de hoje, até as 6 da manhã de segunda-feira, apenas serviços essenciais poderão funcionar. A partir das 11 horas da noite de hoje, até as 6 da manhã de segunda-feira, apenas serviços essenciais poderão funcionar.